E eu tenho prazer, nesta noite, especialmente, convidei uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Eu não queria falar isso publicamente, mas vou falar. Sou fã, gosto de ouvir, conheci ele por fama e por ouvir falar antes de pessoalmente, que eu até vou lembrar de um nome aqui, Josué, Dirceu Miranda. Dirceu Miranda, falava duas palavras, Josué Benção, caracterizamos este versículo e passamos para o versículo em seguida, caracterizamos. Eu lembro disso, faz quase 60 anos que ele falou isso pra mim. Então, a Marilene também está aqui, né, sua esposa. Eu falei assim pra Bianca, Bianca, capricha na foto do Josué e da Marilene. Vocês viram que passou umas três vezes aí, de vocês. Viu, Josué? Você não viu? Não viu, não viu. Então, muito obrigado e, Marilene, nós temos um grande amor e respeito por você, admiração e por toda a família Benção, né, que hoje o Paulo é do Conselho Nacional. Vamos receber o Josué. Josué, vamos ouvir a mensagem dessa vez. Boa noite, paz seja convosco. Eu falei agora pro Mário, só uma hora e meia. Meus irmãos, que alegria eu poder estar aqui, como todos nós, nesta convenção de número 70. Eu comecei na sétima. A sétima foi a minha primeira. E esses dias eu estava lendo alguma coisa escrita pelo pastor Faulkner. Nós éramos naquela convenção, 185 convencionais, contendo ministros, aspirantes e delegados. Mas, delegado? Mas tinha delegado naquele tempo? Tinha. Cada igreja podia mandar, de cada 50 membros que possuía, um representante da igreja para a convenção. E eu fui, eu já era obreiro licenciado naquela época, eu não sabia se eu estava licenciado para pregar, eu estava de licença do ministério. Mas o nome da carteirinha era obreiro licenciado. E eu fui representando a nossa igrejinha de Getulina. E foi naquela convenção que eu saí com tempo integral para o ministério. Eu tinha apenas 18 anos de idade. 18 anos de idade. Com 16,5 para 17, eu fui credenciado como obreiro. Aquele tempo não era na convenção. Era o superintendente que entregava. João de Souza me chamou, lá na porta da igreja, pediu-me, como é que é seu nome completo? E esse Bento, como é que escreve? Aí eu soletei, ele fez de canetas, assinou e me deu o papelzinho, botei no bolso. Obreiro licenciado. E isso foi em outubro de 1961, há 60 anos atrás. Eu louvo a Deus por estar aqui. Passamos com grande parte dos pastores aqui pelo vale. Porque toda pessoa que sofreu Covid, correu riscos. Mas eu louvo a Deus que eu aproveitei aqueles 23 dias de descanso lá no hospital para evangelizar. Orei ali para umas 30 pessoas, no mínimo. E assim tem que ser. Mas, gente, eu não prego para pastores. Pastor, tudo que eu falar de Bíblia aqui, você já leu algumas vezes. Mas eu tenho hoje, isso Deus colocou no meu coração, desde o dia que o pastor Mário me ligou, me convocando para pregar aqui nesta noite. E eu penso que tem uma palavra profética para a igreja, para você que está aqui. Para aqueles que já passaram de 60, como eu, e faz tempo, não é? Para aqueles que estão começando agora. Para a querida Elenice, que está aqui. Já passou dos 80, não é, Elenice? É, já passou. Mas antes, eu também pensei nisso. E eu quero, já foi feito pelo pastor Mário, para todos. Mas eu quero aqui, prestar uma homenagem a quatro pessoas queridas, muito próximas de nós, que foram para o céu antes da gente. Pastor Jair Palharim, pastor Onésimo Rodrigues de Barros, pastor Eduardo Estrogévic. E, em janeiro deste ano, a nossa querida pastora Claudete, de Manaus, esposa do pastor Martins, e me emocionou ver aqui hoje, na mesa, um livro que o Martins escreveu, homenageando a Claudete, o seu jeito de ser. Que essas pessoas já foram na frente, estão lá nos esperando. Mas, gente que marcou, em cada região do Brasil, outras a nível nacional, a nossa história. E vale a pena ser quadrangular. A quadrangular não deixa soldado ferido pelo caminho. A quadrangular não descarta obreiro. Eu conheço algumas igrejas boas. Para quem está lá, não servia para mim, que você não encontra pastor idoso naquela igreja. Passou dos 30, 35, eles dão um jeito de descartar. Nós estamos aqui, há 60 anos. Tem gente, tem uns 5 a mais, que são mais antigos do que eu nessa igreja, viu, Mário? 5 ou 6, que estão há mais tempo no ministério que eu. E eu não estou com pressa de deixar ele sozinho, nem vocês não. Estou não. Eu sempre digo, o céu pode esperar mais um pouco. Nós ainda temos o que fazer por aqui. Amém. Mas, um a outro comentário que eu quero fazer, dentro da minha pregação de hoje. O que eu quero falar hoje, é uma repetição do apóstolo Paulo, quando ele estava pregando em Antioquia, lá no Cenáculo. E ele repete um versículo de Abacuque. Ele pregando lá, ele disse, Vejam, ó, desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês, eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão se alguém vos contar. Paulo estava repetindo Abacuque, capítulo 1, quando o profeta Abacuque disse isso aqui. Olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês, eu realizo obra tal, que vocês não acreditarão, quando vos contar. Pastores e pastoras, nós trabalhamos com o sobrenatural. O pastor e a pastora, o pregador do Evangelho, não é um homem natural. Ele trabalha pela fé. Ele prega pela fé. Se alguém escolheu o ministério como emprego, está no lugar errado. Porque primeiro é mal remunerado. A maioria. A maioria. Eu digo lá no Pará, para os nossos pastores, qualquer vendedor de feira, que vende farinha, ou outra coisa, ganha mais do que um pastor, de uma pequena igreja. E por que o pastor, continua lutando no ministério, dez anos, vinte anos, trinta, quarenta? Porque ele foi chamado. Ele foi chamado. Ele não está ali no ministério de oferecido. Ele foi chamado, vocacionado, escolhido. E Deus, o Senhor Jesus, disse para ele, dê fruto, e fruto que permaneça. vocês sabem qual é, um tempo desse, uns anos atrás, o Roberto Campos, aquele economista famoso, ele fez oitenta anos, alguns anos atrás, muitos anos até. E fizeram uma mega festa para ele. Você vê a diferença daquele que conhece o poder do evangelho e os que não conhecem. Fizeram uma mega festa. Estava lá Fernando Henrique, estava lá Sarney, só, só gente da alta. E todos o homenagearam. E na hora dele falar, ele começou dizendo as seguintes palavras, eu ainda não tenho oitenta, mas tem gente aqui que já fez. Ele disse, olha, vocês sabem qual é a única vantagem de se ter oitenta anos? Todo mundo ficou esperando o que ele vai dizer para ele. ele disse, porque não tem vantagem nenhuma. Não é verdade. Não é verdade. Os cabelos brancos, os anos, geram experiências. e a gente vai aprendendo o que não sabia. Vai mudando conceitos. Quantos conceitos errados eu já tive. E cada um de nós aqui. E esses tempos atrás, eu nem tinha pensado em contar isso aqui hoje, mas eu acho que enquadra com aquilo que eu vou pregar. de um obreiro no interior do Pará, tem aliás, que eu nunca olhei para aquele obreiro dizendo, mas que cabra bom, esse sujeito tem uma história. Eu não vi a história nele. Todo lugar que ele assumia uma pequena igreja, ele entregava menor. Aí nós criamos uma região nova no Marajó, que talvez seja a região menor em população do Brasil. Três cidades. Aliás, duas cidades. A maior, que é a sede, tem 25 mil habitantes. E a outra tem 18 mil. Então, 43 mil habitantes. E por que uma região lá? Porque é longe de tudo. Só que essa cidade, que tem 25 mil habitantes, tem 51 igrejas do Evangelho Quadrangular. E esta outra, que tem 17, 18 mil, tem 8 igrejas do Evangelho Quadrangular. E abrindo. O dia que eu fui lá para fazer a festa da posse da superintendente ou da diretora do campo, pastora Cleia, em Ponta de Pedras, uma mulher dinâmica, ela foi líder comunitária da igreja católica. Ela abriu 30 e poucas comunidades. E quando eu cheguei lá, isso era uma festa bonita, um grande almoço, churrasco, peixe, tudo o que você pensasse. E estava lá aquele pastor. E aí ela foi lá e disse, pastor, deixa eu apresentar aqui o meu pai na fé. Mudei o conceito na hora. Vocês sabem o que eu falei à noite? Publicamente. Eu disse, irmão, acho que é Nelson o nome dele, salvo engano, você não precisa fazer mais nada no ministério. Você já ganhou a Cleia há 20 anos atrás, ela já abriu quase 40 igrejas nesses 20 anos. Pronto. Você está resolvido. Seu passaporte, lugar de honra lá está garantido. A vantagem da pessoa ficar um pouco mais experiente, não é idosa? É que ela vai aprendendo com a vida. Mas agora vamos para o texto. Quando eu disse que nós não trabalhamos no natural, a matemática de Deus não é um mais um são dois. Não. Na matemática de Deus, um e um é infinito. Os números de Deus são infinitos. A igreja do Evangelho quadrangular que nasceu há 70 anos e há poucos dias eu disse isso em Belém e vou dizer para todos que estão aqui. Aqueles também que esperam resultados muito rápido. Quantos anos o Haroldo Williams ficou aqui no Brasil sem pregar? De 47 a 51. A igreja americana sustentando aquele missionário, sua família, aluguel de casa, veículo, alimentação. Quatro anos sem produzir nada. e esses dias eu estava lendo a biografia do Haroldo Williams escrita pela esposa dele e ela dizendo dos 30 dias ou 40 que ele jejuou tomando uma refeição por dia, uma sopa por dia antes de começar o primeiro trabalho e começou aquela cruzada bonita, maravilhosa, a tenda. Mas naquela tenda foi curada a esposa do pastor Raul de Castro, dona Nair, de câncer. Naquela época que a palavra nem se repetia, a pessoa dizia aquela doença ruim, porque teve câncer, estava condenada a morrer e ela foi curada. Aí eu também acho que já recebeu essa bênção, não é? Pois bem, e com a cura sobrenatural daquela senhora, toda a família se tornou quadrangular, Mariano de Castro, Raul de Castro, Lauro de Castro, Odá Peçanha de Castro, todos, o velho Mariano era chamado de o patriarca, eles vieram da onde? Da igreja presbiteriana. E assim foi acontecendo. Essa palavra escrita por Abacuque não estava se referindo a nenhum momento bom, era até um momento ruim, ele estava fazendo uma profecia ruim para Israel. Quando Paulo menciona, ele já menciona numa outra dimensão, mostrando a igreja de Jesus, ele dizendo lá para o pessoal de Antioquia, o profeta falou, que realizo os vossos dias obra tal que não crereis quando vos for contada. Se alguém perguntasse para mim, 63 anos atrás, 60 anos atrás, quando eu fui na primeira convenção, o que que você acha dessa igreja? 185 convencionais. Na última noite, eu acho que foi para humilhar a gente, estava tendo uma encrenca muito grande na quadrangular, tinha saído o vice-presidente, o secretário executivo já estava quase demissionário, e era um momento, apregoavam a divisão da quadrangular, que ela seria anexada por uma outra igreja, que naquela época era muito famosa, tinha um programa que cobria o Brasil inteiro, do missionário, todo mundo dizia que nós íamos ser engolidos por aquela igreja, ia ser um apêndice, vou dizer o nome com todo o respeito, Igreja Brasil para Cristo, missionário Manel de Mello, sobrou firme ali na batalha o Orlando Gauso, o pastor Fócrino, o pastor Tavares, o Zaé Presto Amaral, eram os conselheiros que ficaram e correndo esse Brasil, o Fócrino visitou quase todas as igrejas, que eram 108, 110, no Brasil inteiro, lá no Rio Grande tinha duas, Santa Catarina uma, Paraná umas 10, Minas Gerais tinha três, Mato Grosso os dois juntos, um a cinco ou seis, Norte e Nordeste, Nenhuma, e na última noite da convenção, lá na Barra Funda, um salão que comportava 300 pessoas, tinham lá os 150 convencionais, mas os membros da igreja, chega o coral daquela igreja, 200 vozes, foi para humilhar gente, foi para humilhar, e entrou, não teve onde sentar, cantou em pé, aí deram a palavra para o missionário, Manoel de Mero, um homem muito respeitado na época, e ele pegou o tema que ia ser do pregador da noite, diga aos filhos de Israel que marchem, ele já atrapalhou o pregador, já pregou sobre aquele tema, lá uns 10 minutos, e hoje, com todo respeito, qual é o tamanho daquela igreja, eu sei que São Paulo ainda tem algumas, no norte tinha uma, quando eu cheguei em Belém, fechou, venderam o templo, respeito, porque começou errado, a igreja quadrangular não começou com divisão de nenhuma outra, os pastores que vieram, os pastores que vieram, vieram porque foram batizados com o Espírito Santo, Eleza Puglia, Gessé de Toledo, Joaquim, Egídio, Geraldino, Tavares, o Galzo, eles, o João de Sousa, Jovino, Guilherme, e todos os outros vieram, não porque, não eram titulares de igreja nenhuma, o Guilherme era guia leigo, o João de Sousa era guia leigo, e assim por diante, mas eles saíram de lá, até tem uma história do Guilherme Rodrigo, não sei se tem algum parente dele, eu sei que ele tem dois filhos pastores, não sei se estão aqui hoje, o Josué e o Paulo, eram meninos quando eu pregava lá por Tupã, um dia o pastor da igreja metodista, muito preocupado, porque seis ou sete guia leigos tinham sido batizados com o Espírito Santo, e estavam fermentando a igreja, isso é um fermento bom, não é? E ele fez uma assembleia num domingo de manhã, e falou a verdade que ele queria falar contra o batismo com o Espírito Santo, o Guilherme era um, ele era funcionário do João de Sousa, vendedor do armazém do João de Sousa, um homem simples, pegou a Bíblia, eu peço a palavra pastor, foi lá e leu Atos 2, 1, 2, 3, 4, 5, e ficaram cheios do Espírito Santo, falaram línguas, etc, e perguntou para ele, pastor, isso aqui é bíblico, é esse senhor, então o senhor tem que rasgar essa página porque o senhor não crê nela, e pegou a Bíblia dele e naquele dia ele foi embora da igreja e os outros também foram e se tornaram todos pastores da quadrangular, aquelas obras da Noroeste, paulista, eles que abriram, a quadrangular não é produto de divisão, é uma igreja que prega a unidade, eu disse aqui na minha última pregação lá em Santa Catarina, quem ama não divide, briga para ficar junto, para dividir não, nunca, pois bem, ali o profeta Abacuque estava dando um alerta para Israel, para Judá, eram invencíveis, invencíveis, Davi nunca perdeu uma guerra, então eles vangloriavam do poder bélico da época que era nenhum, mas do exército valente, brigador, lutador deles, então o profeta alertou, cuidado, porque nos vossos dias coisas vão acontecer que não serão, não se acreditará quando falar, e o que que foi? Invasão de Jerusalém, destruição, levar os tesouros de Deus e tudo lá para a Babilônia, mas agora Paulo está falando no outro sentido, ele está falando das coisas que Deus faz para levantar um avivamento e um reavivamento, e o próprio profeta Abacuque, ele faz aquela oração, Senhor, aviva a tua obra e faz a notória no meio dos anos, nós sempre precisaremos de um reavivamento, irmãos, todo dia é dia de reavivamento, agora, quando eu disse, palavra profética, por favor, não confunda com aquelas conversas fiadas que de vez em quando você escuta alguém, então agora eu vou profetizar, eu vou falar, não senhor, o que já profetizaram para mim, eu já estaria no céu, o tempo desse botaram lá nas redes sociais, que em janeiro de 2019, daí tantos dias o senhor vai entrar na glória, eu fiquei esperando, eu quero ir para a glória, mas estou esquecendo ainda, não fui, estou aqui até hoje, estou aqui até hoje, não é isso palavra profética, a palavra profética é o desafio que nós fazemos a nós mesmos, porque nós já temos o Espírito Santo, nós não temos que procurar nada novo, o Espírito Santo está em nós, nós temos a história da igreja vitoriosa de Jesus, quando ser cristão era ser condenado a morte e ninguém negou a fé, estamos bem no Brasil, por enquanto, vamos tentar continuar indo bem, vamos tentar, temos liberdade, ainda temos, 70 e poucas pessoas foram fuziladas na Coreia há 3 ou 4 anos atrás, em praça pública, pelo crime de terem uma Bíblia escondida em casa, qualquer pessoa, e são poucas pessoas que visitam a Coreia, porque lá é tudo caro, difícil, não tem liberdade nenhuma, mas alguns que tem coragem de ir lá, é dito o seguinte, você tem a Bíblia no seu celular, deleta, é crime, é crime, nós ainda temos liberdade, igreja quadrangular, 70 anos, grande em muitos estados, nem tão grande em outros, nós podemos ser, talvez em 8 ou 10 anos, a segunda maior denominação do Brasil, só depende de nós, quem é que pode crer nisso? Só depende de nós, a palavra de Deus diz que nós devemos fazer aquilo que tem que ser feito enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar, para aqueles nossos irmãos que já foram para a glória e foram homenageados aqui hoje, a missão deles terminou, nós que estamos aqui temos que gerar em dobro, agora, veja a palavra de Paulo, eu, vamos mudar um pouco o texto e mudar a verdade, eu quero fazer nos vossos dias, uma obra tal que quando alguém contar não será acreditado, irmãos, eu gosto de desafio, eu gosto, o desafio faz bem, o desafio é sair da zona de conforto, o desafio é enfrentar coisas novas, no mês de setembro de 73, eu vim aqui a São Paulo, para pegar aquele tempo que a gente abriu obras, o Mário deve lembrar disso e outros antigos, você vinha no conselho e pegava um ofício para o governador, um ofício para o tribunal de justiça, o promotor, para o juiz da cidade, para o prefeito, e era bom porque quando começavam a perseguir a gente, a gente ia lá e dizia, não, eu comuniquei minha estada aqui, está aqui, está aqui protocolado, tal dia eu protocolei esse pedido, então eu vim buscar, porque eu estava indo para o Pará, saí jantar à noite com o Joel Suete, meu irmão, meu amigo, a pessoa que eu sempre gostei dele, e ele disse, eu Josué, eu estive aí hoje no conselho e eu vi o pessoal escrevendo os ofícios, tu está indo para Belém do Pará, aquele tempo não tinha asfalto na Transamazônica e em estrada nenhuma, para o Pará, eu te estou indo, não, não pode, não, peraí, quando você foi para a Bahia, eu já achei que tu não estava bom da cabeça, agora você endoidou de vez, mas irmãos, é pela loucura da pregação do Evangelho que as pessoas são salvas, se não se não viesse aqueles malucos para o Brasil, o Haroldo Willis depois o Emílio Vasques, onde é que nós estávamos? Eu estava lá lustrando móveis em Getulina se eu já não tivesse morrido, você estaria fazendo aquilo que você fazia na vida e olhe lá, alguém teve a loucura de sair da Califórnia, o estado mais rico dos Estados Unidos, fazer um estágio na Bolívia entre os índios e vir para o Brasil trazer o Evangelho quadrangular, o Evangelho completo, esta igreja é a pioneira do reavivamento do Brasil, pioneira, Jesus salva, cura, batiza, voltará sem legalismo, já tinha algum, uma ou duas igrejas pentecostais no Brasil na época, mas legalistas, não pode, não pode, não pode, não pode, quando a palavra de Deus diz, tudo é possível que crê, pode sim, pode crer, pode confiar, pode pregar, pode anunciar, agora, nessa loucura, nós fomos, e eu quero dizer para vocês uma outra loucura que está acontecendo esse ano, que quase, ainda mais em pandemia, eu tenho vários superintendentes do Pará, que a gente se reúne cada dois, três meses, todos, para discutir o que está acontecendo no Estado, nós não temos mais cidade para abrir no Pará, já tem uns dez anos que os 144 municípios foram cobertos, então agora nós estamos indo para a vilinha, para a beira de estrada, para a beira de rio, para povoados, distritos, hoje, eu me dou muito bem com a liderança das Assembleias de Deus em Belém, nós temos dois ramos fortes, divididos, pastor Samuel Câmara é meu amigo, nós temos um programa, dois programas de televisão, diário, um da igreja nossa, outro do Lourival Pereira na televisão deles, me dou muito bem com o presidente da outra convenção, eles entre eles não se dão muito bem não, não é problema nosso, mas em Belém, a quadrangular hoje, tem mais igrejas do que Assembleia de Deus, igreja mãe que nasceu no Brasil lá, nós temos quase 700 portas abertas numa cidade de um milhão e quatrocentos mil habitantes e a primeira região da pedreira onde eu sou superintendente vai abrir agora daqui até final de dezembro mais seis, eu só proibi abrir lá uma obra, quero dizer isso para aqueles superintendentes que ainda tem o monopólio de eu sou o superintendente da região, eu sou o pastor da cidade, eu só proibi abrir uma, um superintendente me ligou e disse pastor, tem um pastor aqui da, tem uma igreja aqui, um casal de pastores da primeira região e eles estão abrindo mais um tabernáculo, eu quero colocar para o senhor ver se tem jeito da gente mudar isso aí, porque eu tenho lá uma igrejinha construída numa rua e eles só pula uma casa, eles estão alugando lá um local para abrir a seis metros, oito metros de distância, aí eu chamei o pastor e a pastora disse olha, assim não, aí também está exagerando, vai dar a impressão que as duas igrejas brigaram e dividiram, procura um local pelo menos a cento e cinquenta metros, daí já pode, cento e cinquenta metros é grande, é longe, aí tem uma, apenas ilustrando, no mês de janeiro nós lançamos um desafio, ninguém adivinhava que ia voltar a pandemia, vamos abrir o maior número de igrejas este ano, vamos que vamos, pá, chegou em junho, dia trinta, cento e oitenta dias, nós tínhamos aberto duzentas e doze, aí eu falei, pastores, vamos fazer uma coisa, vamos estabelecer então um alvo, trezentos e sessenta e cinco dias, trezentas e sessenta e cinco obras, uma por dia, todo mundo deu as mãos e orou, olha, até ontem, dia catorze, de novembro, trezentos e oitenta e dezoito dias deste ano, nós já abrimos trezentas e onze, só estamos devendo sete, e vamos passar, é loucura, é loucura, isso pode acontecer em todo lugar, mas e os obreiros, pastor, é verdade, o Ceará é grande, mas os cearenses são poucos, não é? Isso dizia um pregador antigamente, a Ceará é grande, disse Jesus, mas os ceifeiros são poucos, de fato, falta obreiro, mas nós temos agora uma fábrica de obreiros nova, além do ITQ, além da IBD, além de tudo, dos cursos, nós temos a célula, as células são fábricas de obreiros, fábricas de pastores, lá na célula, aquele obreiro, está administrando e dirigindo uma igrejinha de oito, dez pessoas, depois de um ano, pode dar uma igreja para ele, que ele vai tocar, no Equador, há uns 60 anos atrás, teve uma grande cruzada na Quadrangular, na cidade de Guayaquil, nós temos até uma boa igreja lá, e ganharam muitas almas, e aí o pastor, e agora? Tinha os endereços das pessoas que aceitaram Jesus na cruzada, com oito, dez mil pessoas? Tinha mais de mil cartões de decisão, em vários e vários bairros da cidade de Guayaquil, 60 anos atrás, mais ou menos, sabe o que o pastor fez? Chamou dez ou quinze professores da escola dominical, da sua igreja, e disse, olha, cada um de vocês, vai cuidar, vai abrir uma congregação lá nesse bairro, e de repente tinha cinquenta obras em Guayaquil, dirigidas por professores da escola dominical. Irmãos, nesta última convenção que nós tivemos agora, há menos de um mês, eu chamei a comissão de relações ministeriais, e disse, olha, tem um obreiro aí, que ele tem que ser aprovado. nós colocamos, primeiro que eu não sabia que ele não era obreiro, eu vi o trabalho que ele estava fazendo, lá em Anandeua, um ex-cachaceiro, ex-drogado, ex-assaltante, jovem ainda, todo o bairro conhecia aquele rapaz, e ele inaugurou o nome de um templo, ele botou o nome do templo da grandeza de Deus, o nome dele agora virou, mudou, é Marcelo da grandeza de Deus. E eu precisei de um obreiro para uma cidade grande, longe de Belém, chamei o superintendente dele, disse, olha, eu preciso do Marcelo, lá em Viseu, uma boa cidade com igreja pequena. Ah, meus irmãos, depois é que eu descobri que ele não era obreiro cadenciado. Ele e a esposa, junto a um grupo de obreiros, líderes, cada dia com a bata, da cor da bandeira, até eu pedi para ele deixar o vermelho para depois, daqui a um ano, dois, usar só as outras. Todo dia, há o amarelo, o lilás, o azul, e ele sai na rua, de loja em loja orando, na feira, de banca em banca orando, a igreja comportava lá umas 150 pessoas, não está cabendo mais, ele já está fazendo agora um templo de 17 por 30 e poucos, foi levado a obreiro nessa convenção, ainda bem que ele passou, conseguiu, conseguiu, Deus pode fazer uma revolução no Brasil, através dessa igreja, não atrapalhe o que Deus quer fazer, não atrapalhe a obra de Deus, esqueça ciúme, ciumeira, esqueça, agora aquele pastor vai ser maior do que eu, primeiro, Jesus sendo o Senhor, lavou o pé de todo mundo, e ele diz, fazer isso, lavar os pés, é muito fácil, pegar uma bacia d'água e lavar o pé de alguém, não é isso não, seja humilde, quanto mais Deus te abençoar, mais humilde seja, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, eu agora não vou dizer nomes, por favor, mas eu conheci obreiros, e muitos de vocês conheceram, Marrafon conheceu, trabalhei com ele, pessoas com carisma assustador, que chegava numa cidade em 3, 4 dias, era o super estar, mas pessoas que chamaram a glória para si, obreiros bons nós tivemos, que se perderam, talvez até na época, eu entendo, não houve alguém ali perto dele para orientar, alguém para ensinar, grandes evangelistas, amigos que eu tive, que eu olhava para aqueles pregadores, aqueles evangelistas, e dizia, será que um dia nós vamos ter um outro igual na igreja? Pena que eles não continuaram, perderam o ministério, por quê? Por tolices, por infantilidades, trocaram a primogenitura, pelo pratinho de lentilhas, irmão, prato de lentilha acaba, a bênção da primogenitura, ela é para sempre, louvado seja Deus, a igreja do evangelho quadrangular, tem tudo, para multiplicar, não é crescer não, é multiplicar, a visão perfeita do reino de Deus, é aquilo que Paulo, estando em Mileto, ele mandou chamar os pastores de Éfeso, e ele reuniu aqueles pastores, e disse, olha, eu acho que vocês não vão mais ver meu rosto, porque eu estou indo para Jerusalém, e, Deus tem me falado através de profetas, em vários lugares, que coisas estranhas me aguardam em Jerusalém, só que Paulo não sabia o que era, a gente descobre, ele chega em Jerusalém, e é preso, sob acusação de que, enfiou dentro do templo pagãos, o que não era verdade, e aquela prisão de Paulo, foi útil, porque o evangelho chegou em Roma, mas ele foi decapitado, então, o Paulo escrevendo lá, e aliás falando, e Lucas anotou, que Lucas estava junto naquela viagem, e ele disse, numa frase, que, é descrita, por todos os teólogos, que é, a visão perfeita, para a igreja, Atos 20 e 20, não deixando de vos ensinar, tudo aquilo que, proveitoso for, em toda a Ásia, quer seja, publicamente, e de casa em casa, eu sei que, muita gente, não entendeu até hoje, o que é célula, e não entendeu, eu vou explicar porquê, porque quis, transportar, para dentro da sua igreja, a visão de outra, cada igreja é uma, cada igreja é uma, cada pastor, tem que pegar, a visão, se nós olharmos, a quadrangular, do ano 60, nós vamos encontrar, células lá, de outra maneira, nenhum de nós aqui, começou a pregar, num culto de Santa Ceia, nunca, qual é o pastor, que vai pegar, aquele irmão, que não, não sabe nem quem é, vem aqui, hoje o senhor prega, na Santa Ceia, foi assim que você começou, quem é que fez, o seu primeiro, sua primeira pregação, numa casa de família, ou num grupo missionário, levanta a sua mão, peraí, todos, todos, e hoje, com as células, eu nunca entendi, o grupo familiar, do Punho Show, não consegui entender, mas quando eu li, sobre célula, quando, eu sentei, com o pastor, lá em Santarém, e um minuto, eu disse, é isso, visão perfeita, fazer de cada cristão, de cada quadrangular, um multiplicador, ah, pastor, mas isso dá um trabalho, dá, é verdade, pastor, foi chamado, para quê? para ter uma vida mansa, tranquila, foi? não, para morrer, aqueles primeiros, da igreja primitiva, ainda bem, que nós, não precisamos, então, nós temos que nos matar, pelo reino, enquanto estamos vivos, para que, de repente, a igreja, não seja morta, por falta, de crescimento, eu estava ouvindo, esses dias, acho que vocês, devem ter ouvido, um vídeo, do Estevam, do pastor, Estevam Hernandes, né, aquele pastor, presbiteriano, um grande pregador, ele falando, dos 500 anos, da reforma, que aconteceu, alguns anos atrás, agora, nós comemoramos, 504 anos, dia 31 de outubro, e ele, fazendo, uma pregação, num ginásio, que tinha muita gente, ele disse, eu fui, eu fui, na Europa, nos 500 anos, da reforma, a Europa, não tem o que, comemorar, cuidado, pastor, que isso, pode chegar até nós, ele disse, eu fui, numa igreja, onde, pregou, Spurgeon, onde pregou, Wesley, os grandes, avivalistas, se eu sabia, o endereço, daquela igreja, partiram, muitos missionários, para o mundo, eu cheguei, e claro, que ele já devia ter, se avisado, ele entrou, não tinha púlpito, não tinha banco, tinha mesas espalhadas, a igreja, tinha virado um bar, um bar, aí ele dizendo, que, na Inglaterra, berço, dos anglicanos, dos missionários, antes dos Estados Unidos, era Inglaterra, de Wesley, que, recriou as células, ele falou, 4% dos cristãos, dos crentes, frequentam a igreja, sabe por quê? Porque o pai, que já, o filho estudou, a semana inteira, coitadinho, vai para a escola, toda manhã, e agora, domingo, tem que ir de novo, eu fui criado, na escola dominical, um pouquinho, do que eu aprendi, eu aprendi lá, com a professora Margarida, com a Antoninha, com a Lélia, e Getulina, depois, as duas igrejas, fecharam naquela cidade, quando houve uma evasão, o povo todo, saiu para São Paulo, com o término, dos cafezais, as duas igrejas, fecharam, os templos, tinha templo, e eu fiquei um tempo fora, com 16 anos, o Espírito Santo, me pegou na quadrangular, dia 28 de janeiro, eu fui, já falei sobre isso, em alguns lugares, veja o que é, o sobrenatural de Deus, a minha irmã, que já está no céu, ela, não me convidou não, irmão, é aquele negócio, é mais forte, eu cheguei em casa, ela estava lá, tinha vindo do interior, da roça, e ela me disse, hoje, você vai comigo na igreja, eu já tinha passado, umas duas vezes, lá na tenda, que eles chamavam de tenda, era um salão alugado, tenda de Jesus, porque no mês de, junho, de 1954, eu fui, na tenda em Lins, com a caravana de crente, olha, o negócio era tão forte, que aquela tenda de Lins, mexeu, com a região, a igreja presbiteriana, e a Assembleia de Deus, alugaram um caminhão, numa noite fria, do mês de junho, e a gente foi, aqueles 24 quilômetros, estrado de chão, uma hora e meia, para chegar na tenda, para assistir o culto, e a minha irmã, também começou na tenda em Lins, a filha dela, foi curada, hoje, você vai comigo, na igreja, estou colocando, esse testemunho, para você ver, não crereis, quando vos for contado, o que Deus pode fazer, eu já tinha passado, umas duas vezes, lá na tenda, era numa rua principal, e não gostei não, que é o negócio, do pessoal, umas meninas na frente, cantando, batendo palma, não tinha um instrumento, o pastor sentado, tinha uma mesa ali, ele sentado, mexendo na Bíblia, para lá e para cá, pastor Antônio de Santo Silva, de Lins, ele ia duas vezes por semana, lá, vocês sabem, qual foi o conceito, que eu tive, bom, as meninas estão cantando, para matar o tempo, para chegar os mais, os atrasados, toda a igreja, tem os atrasados, que chegam depois, ou então, esperando o pastor, achar a pregação, a mensagem, que ele vai pregar, não gostei, aí a minha irmã, você vai na igreja, hoje comigo, relógio, quem é que tinha, aquele tempo, só gente rica, aí eu, olhei lá no relógio, da matriz, oito horas, vai começar agora, é cedo para mim lá, fiquei lá no, num bar, batendo umas bolinhas, no bilhar, oito e vinte, olhei de novo, no relógio da matriz, já acabou a cantoria, eu vou lá, para a minha irmã, ver que eu fui, fiquei encostado, na porta, do salão, hoje é um tempo, quadrangular, naquele lugar, a maior igreja, de Getulina, hoje é quadrangular, olha lá, pois bem, fiquei parado, na porta ali, só para a minha irmã, ver que eu tinha ido, quando acabou o culto, pastor Santos Silva, ele era descendente de português, um homem bravo, sabe aquele crente, pastor bravo, que dá bronca em público, que diz tudo o que tem que dizer no púlpito, ele olhou para a porta, só tinha eu lá, e disse, olha, é o seguinte, terminou aqui a reunião, nós vamos ter agora aqui, uma mini vigília, de uma hora, para a gente, buscar o Espírito Santo, aí olhou, vocês que estão na porta, que era só eu, vocês podem ir embora, me tocou da igreja, ou se quiser entrar, pode entrar, mas primeiro ele falou de ir embora, estou dando meia volta, para sair, olha Deus, usou outra pessoa, lá no último banquinho, pertinho da porta, tinha um professor, o professor Gustavo, funcionou algum tempo, a congregação presbiteriana, na casa dele, e eu frequentava, aluno assíduo, minha primeira calça comprida, o tecido, aquele brincaque, eu ganhei, porque num ano, eu não faltei, uma aula, na escola dominical, morando na fazenda, ô Josué, senta aqui, sentei, aí o pastor, falou uns 10 minutos, aí eu prestei atenção, falou do Espírito Santo, Espírito Santo, eu sei, é coisa boa, qualquer cristão, católico, espírita, sabe que o Espírito Santo, é coisa boa, e eu era evangélico, desviado, nunca fui batizado, uma vez que minha mãe, me levou para batizar, quando era bebê, o pastor não foi, aí ela, queria batizar de qualquer jeito, levou lá na capela católica, no interior, o padre não foi, aí o dia que eu fui batizar, botei um terninho, que eu tinha, de formatura, do grupo escolar, terninho, gravata, borboleta, você vai batizar hoje, o reverendo vem, eu já tinha 11 para 12 anos, aí o reverendo, qual é a idade dele? 11 para 12 anos, 12, não pode batizar, tem que fazer primeiro, o curso da profissão de fé, fiquei sem batizar de novo, aí, estou lá, ouvi aquilo, irmãos, realiza uma obra, que não crereis, quando vos for contada, isso aconteceu na sua vida, de outra maneira, naquela hora, eu não falei nada, eu só pensei, Senhor Jesus, se eu receber o Espírito Santo, eu vou te servir, em menos de um minuto, eu estava falando em novas línguas, milagre, 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 então, para concluir, esta obra sobrenatural, ah, no outro dia, me batizei nas águas, junto com a minha irmã, e naquela noite, foi batizado, junto com o Espírito Santo, um grande amigo, que está lá no céu, me esperando, Mauro Damasio, foi batizada com o Espírito Santo, uma menina de 8 anos, Conceição, nunca mais eu tive notícia, fiquei sabendo agora, há pouco tempo, que ela é pastora, de uma igreja, aquela menina, que hoje deve ter uns 65 anos, mas, faz 60, ela tinha uns 8, pastor aqui, perto da Americana, por aqui, de uma igreja, e a outra moça, está lá, até hoje, na mesma cidade, mas, está firme com Jesus, quatro, dos quatro, três pastores, lá naquela igreja, pequenininha, nós tínhamos 18 jovens, 18, eu, pastor, Doroti, ou Dorote, Dorote, irmão do Mauro, o Maurício, irmão do Mauro, o Mauro, o Vitoriano, Sabino, que você conhece, sabe quem é, o irmão dele, o Moisés, sete ou oito pastores, saíram, daquela congregação, milagre, para concluir, você conhece, eu não vou contar a história, Atos capítulo 10, a história de Cornélio, ali você vê outro milagre, um grupo que não era judeu, não conhecia a história de Israel, não conhecia as promessas do Messias, e Deus faz, aquele trabalho sobrenatural, falando com ele, eu preguei sobre isso, domingo passado, e disse, boas obras não salvam ninguém, tem que acabar com essa história, de que, tem que preencher, um certo regimento, para ir para o céu, única coisa necessária, é crer, é receber pela fé, é a graça salvadora de Jesus, nenhum de nós, que está aqui, merecia ser salvo, quando foi, fomos pela graça, olha Cornélio, muito melhor do que nós, o senhor, falou, olha Cornélio, Deus falando, é um homem, é um homem, é um homem, de oração, um homem que dá esmola, está na Bíblia, um homem, íntegro, e por que, que ele precisou, do Pedro ir pregar, para ele ser salvo, porque ele não conhecia Jesus, aí, o Espírito Santo, mostrou aquela visão, para o Pedro, para o Pedro ir lá, era gentio, não podia entrar naquela casa, para concluir, irmãos, capítulo 10, Pedro pregando, Pedro pregando, do jeito, que ele pregava, em Jerusalém, ninguém entendendo, nada, falou, de Abraão, de Isaac, Jacó, de Jesus, de Nazaré, que foi ungido, com o Espírito Santo, e poder, o qual, andou fazendo o bem, e curando, os oprimidos, do diabo, porque Deus, estava com ele, e nós somos testemunha, como pregaram no madeiro, mas Deus, o ressuscitou, no terceiro dia, que um, um gentio, pagão, ia entender isso, mas o que aconteceu, naquela hora, caiu, o Espírito Santo, sobre todos, os gentios, que estavam, naquela casa, e naquele dia, nasceu, a nossa igreja, porque a igreja, judia, nasceu, em Jerusalém, mas a igreja, gentílica, nasceu, na Cesareia, na casa, de Cornélio, quando o Espírito Santo, foi derramado, sobre todos, e aí, o Pedro, ficou numa sinuca, de bico, como a gente, costuma dizer, como é, que nós vamos, deixar de batizar, esse pessoal, se eles receberam, o Espírito Santo, como nós, batizou, todo mundo, teve que se explicar, depois, lá na igreja, em Jerusalém, fizeram, uma convenção, extraordinária, para que fosse explicado, por que, que gentios, foram batizados, e tudo ficou resolvido, nós sabemos disso, capítulo 15 de Atos, igreja, nós temos, todas as ferramentas, que nós precisamos, nós precisamos, viver, o sobrenatural, todo dia, o maná, tem que cair, de algum lugar, todo dia, a igreja, quando um membro, da igreja, é batizado, com o Espírito Santo, é mais um milagre, que está acontecendo, quando uma pessoa, se converte, é mais um milagre, que está acontecendo, antes, eu dizia, graças a Deus, que, dez almas, foram salvas, hoje, quando vem, duas, três, oito, ou dez, eu fico olhando ali, dizendo, onde é que está aqui, aí mesmo, aqui, onde é que está, o futuro Billy Graham, nessa criançada, que hoje, andou por aqui, e louvou a Deus, onde estão, os futuros Billy Graham, as futuras Macfers, os futuros Haroldo Williams, ou os futuros pastores, como você, que está aqui, Deus está levantando, agora, por favor, eu preciso dizer, mais outra vez, essa palavra, não tenha ciúme, de ninguém, não tenha inveja, de ninguém, e quando você crescer, não menospreze, ninguém, não pense, que nós sabemos tudo, e os outros nada, é o Espírito Santo, que opera tudo, em nós, digam amém, e olha, nós vamos abrir, 365 igrejas, este ano, e a sua região, quantas vão abrir, a resposta é tua, se não sonhar, não abre nenhuma, se não sonhar, com as almas batizadas, não batizam nenhuma, e você sabe, o que começa a acontecer, quando a igreja, para de crescer, cria uma porção, de criança, na sua casa, e ninguém, delas casa, fica tudo, rapaz e moça, de 30 anos, 35, 40, 40, 47, 48, solteiros, daqui a pouco, estão discutindo, cada um, está mais enjoado, do que o outro, quando a igreja, do Senhor Jesus, olha, não estou falando, estou nem um solteirão aqui, estou mencionando, ninguém aqui, por favor, mas, é verdade, quando a igreja, para de ter bebês, espirituais, que o povo, não tem de quem cuidar, começa a fofoca, um queria fiscalizar, a vida do outro, por favor, fiscalizar o pecado, do teu irmão, não te livra, dos teus, nem dos meus, Deus não nos chamou, para ser fiscais, nem porteiro do céu, eu preciso contar, essa história, mais um minuto, Mário de Oliveira, mais um só, estou fazendo uma aula, um dia, para os candidatos, ao batismo, e uma senhora, de 92 anos, a avó Estefânia, naquela semana, tinha acontecido, um trucidamento, em Belém, os bandidos, invadiram a delegacia, mataram um delegado, e um esquivão de polícia, toda a polícia, do Pará, se mobilizou, questão de honra, matar os três, ou quatro, ficou faltando o chefe, o Mapará, até apelido, de um peixe, lá do Pará, Mapará, sete dias depois, eles encontraram, o sujeito, cento e cinquenta tiros, cada policial, teve que dar um, para não ser ninguém, um matador, foram todos, e aquela senhora, olha o que ela perguntou, para mim na aula, eu estava falando, sou perdão, missionário, 92 anos, o Mapará, já está no inferno, que era o dito cujo, não é, estou encerrando, eu disse, irmã, eu sou pregador do céu, sou pregador do evangelho, não sou porteiro do inferno, para ver quem está lá, eu não sei, quem sabe aquele homem da cruz, quem poderia pensar, que ele fosse salvo, e foi, vamos ficar em pé, todas as pessoas ruins, que nós conhecemos, comece a orar por ela, e daqui a pouco, um milagre vai acontecer, faça na tua igreja, um desafio de Pentecostes, vamos nos tornar, em dez anos, a segunda maior, denominação evangélica do Brasil, quem pode crer nisso? olha, no Pará, nós já somos, já somos, mas podemos ser em São Paulo, podemos ser em Minas, Minas está pertinho, podemos ser no Paraná, eu quero orar com você, e ore por mim, eu quero ainda, daqui mais umas dez convenções, estar contando histórias aqui para vocês, nosso Deus, obrigado, pela tua palavra, que o Senhor continue fazendo, coisas sobrenaturais, no nosso meio, opera Senhor, abençoa este Ministério, abençoa o Conselho Estadual, os conselheiros estaduais, o Nacional, o nosso Presidente, sua família, todos que estão aqui, usa-nos, usa-nos, para mudar a história, do Brasil para melhor, em nome de Jesus, amém, só quem crê a prauda, vamos sentar, pode sentar, ó, eu queria pedir uma coisa para você, não saia antes da, da bênção apostólica, já está no final, vocês ouviram que terminou a mensagem, talvez mais uns 5, 10 minutos, estou ouvindo um barulhão aí, criançada, muito bem, bom, primeiro de tudo, Josué, eu quero dizer para você, e para os irmãos de todo o Brasil, que, nós fizemos, tudo acertado, eu fiquei lá o tempo todo, eu adoro ouvir o Josué, que hoje, a história da igreja, do evangelho quadrangular, está tudo ali, na cabeça dele, tudo ali, ó, maravilha, eu adoro isso, e, lembrando também, Josué, que você fez uma coisa aqui, quando você, assumiu o púlpito, que eu fiquei, muito satisfeito, fiquei muito emocionado, de você ter se lembrado, de alguns nomes pioneiros, desta igreja, que partiram, para a eternidade, então, agradeço a você, muito obrigado, por você ter se lembrado, mencionado, obrigado por essa mensagem, que, nós ficamos ali o tempo todo, isso é uma coisa maravilhosa, e, hã? Sim, o importante, Josué, é que, né, nós temos milhares de pessoas, espalhadas pelo Brasil, inclusive, lá no Pará, né, ouvindo, participando, dessa convenção, quero que vocês tenham paciência, e agora, cabe a mim, dar para você um presente, um, um presente para você, e, dá, Marilene, te cumprimentando, eu não te cumprimentei, e um presente para você, bom, quem vai tirar foto aqui, isso, olha o capricho, senhor profissional, é, está dando microfone, muito bem, obrigado, Josué. Obrigado.